Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, o quarto domingo da quaresma, a Palavra de Deus está no Evangelho de São João, 9 do 1 ao 41, bem grande esse Evangelho. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu o homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus, Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Diz tu isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com saliva, colocou sobre os olhos do cego e disse, vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam, não é aquele que ficava pedindo esmola. Uns diziam, sim, é ele. Outros afirmavam, não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo. Então perguntaram, como é que se abriram teus olhos? Ele respondeu, aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou nos meus olhos e disse-me, vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei, comecei a ver. Perguntaram, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia que Jesus tinha feito a lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes, colocou lama nos meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns fariseus, esse homem não vem de Deus, pois não guardo o sábado. Mas outros diziam, como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego, e tu, que dizes daquele que abriu-te os olhos? Respondeu, é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e tinha recuperado a vista. Chamaram os pais deles e perguntaram-lhes, esse é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que agora está enxergando? Seus pais disseram, sabemos que esse é nosso filho que nasceu cego. Como agora está enxergando? Isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos? Interrogaio, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram, é maior de idade, interrogaio a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e disseram, dai glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu, se ele é pecador não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então, quem é que te fez? Que é que ele te fez? Como abriu os seus olhos? Respondeu ele, eu já vos disse e não escutaste. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso querer tornar-vos discípulo dele? Então insultaram-lhe dizendo, tu sim é discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse homem não sabemos de onde é. Respondeu o homem, espantoso. Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram, tu nascestes todo em pecado e está nos ensinando? E expulsaram da comunidade. Jesus soube o que tinham expulsado. Encontrando, perguntou, acreditas no filho do homem? Respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse, tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele, eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então, Jesus disse, eu vim a esse mundo para exercer um julgamento a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e disseram, porventura, também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus, se fosseis cegos, não teríais culpas, mas como dizeis, nós vemos o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É isso, meus irmãos. Essa palavra vem muito a calhar com o que nós temos no Brasil. Você vai falar assim, mas você vai falar da teologia da libertação de novo? Você só tem falado disso no canal? Bom, enfim, nós vivemos esse tempo. Pessoas dentro da igreja que dizem que veem, mas estão cegos. Cegos por uma ideologia. Cegos por achar que podem fazer deste mundo aqui o céu. E Jesus nunca quis isto, porque se Jesus quisesse fazer o céu aqui nessa terra, ele já o teria feito. Mas ele veio para me salvar e te salvar do pecado. Jesus salvador. Jesus libertador do pecado. Óbvio que a obra de caridade faz parte da igreja, mas olhe essa palavra. Veja, sabe, o cego se encontra com Jesus e abre os olhos. Tem muitos que estão dentro da igreja e não se encontraram com Jesus e os seus olhos não se abriram. Não se abriram. Tá? Aí nós vemos o que o Centro Dom Bosco trouxe essa semana que aconteceu lá em Barretos. Pessoas de outra denominação religiosa que não é cristã. Pessoas do candomblé comungando normalmente na fila da comunhão. Hoje nós temos um país que dá a liberdade de todas as pessoas exercerem sua fé. Então, os espíritas, os católicos, os protestantes, os budistas, o pessoal das matrizes africanas, né? Do candomblé. Cada um pode exercer sua fé livremente. Então, cada coisa no seu lugar. Como que um bispo, um padre permite que pessoas que não professem a fé comunguem normalmente. Mas isso não acontece só com o candomblé, não. Acontece com o espiritismo. Tem pessoas que dizem que são católicas espíritas e estão nas filas das comunhões aí normalmente e ninguém fala nada. Mas não é só isso. É também dentro do próprio catolicismo. E, gente, isso não é julgar. Isso é constatar que nós precisamos catequizar e ensinar as pessoas do que é o certo. Não se comunga em pecado. Pois bem, casais de namorados vão à fila da comunhão normalmente, sendo que têm uma vida sexual ativa e estão no pecado da fornicação comungando. Casais que não são abertos à vida, usa todo tipo de método contraceptivo, dio, camisinha, pílula dia seguinte, estão na fila da comunhão comungando. Não pode, não pode. Mas, infelizmente, poucos são os que têm alertado que isso não pode estar errado. É contra o que a igreja ensina. A igreja é contra os métodos contraceptivos. A igreja ensina que o casal tem que ser aberto à vida. Pois bem, continuemos. Pares do mesmo sexo também comungando, sendo que têm uma vida de união e sexualidade. A igreja diz que não pode, mas estão. Ninguém fala. E daí nós temos um discurso muito bonito aí e tal, de que o amor autoriza tudo. Mas de onde tiraram isso para falar isso? Aonde que está escrito que Jesus falou que porque ele nos ama, ele nos autoriza a viver uma vida em pecado. Não. Jesus diz, sede e perfeitos como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Lutai pela santidade. Renunciai ao mundo, renunciai ao pecado, renunciai aos erros. E daí você vai ver São Paulo Apóstolo também falando isso. E daí hoje, quem está seguindo Jesus e quem está seguindo o seu próprio umbigo e o mundo? Essa palavra é muito clara. E daí as pessoas vêm criticar. O seu canal só está fazendo notícia ruim. Aí eu postei e trouxe aqui aquela situação que o padre trocou. Os quadros da Via Saca colocou um monte de quadro socialista lá. MST, desaparecidos, ecologia, inclusive no ecologia cita pessoas que são contrárias à fé católica. E blá blá blá. As pessoas falam, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você não pode mostrar isso. Você só mostrou um quadro que ele colocou o MST e os outros. Os outros são da mesma linha. Tem aqui os outros 14 também. Não tem nada a ver com catolicismo. Parece uma ONG. Isso sim. E é isso. E daí quando você traz essas situações querendo orientar e ensinar as pessoas sobre o que tem ocorrido, aí não pode. Ai, mas você é radical. Ai, mas não pode, né? Deus é amor. Não estou julgando. Isso não é julgamento. É trazer uma situação que é evidência. Fale alguma coisa que eu falei contrária à doutrina. Mostre. Por quê? Isso tem ocorrido. Isso é sabido. Essas situações de pecados que eu citei aqui tem ocorrido em quase todas, se não em todas as paróquias do Brasil. E em grande parte das paróquias não se tem uma orientação catequética que as pessoas precisam buscar o sacramento da penitência, o sacramento da confissão para estar em comunhão e poder comungar do corpo e sangue de Jesus Cristo. É isso. Nós precisamos, meus irmãos, buscar, lutar por uma Páscoa Santa, lutar por uma vida santa. E para fazer isso, para que isso ocorra nas nossas vidas, nós temos que renunciar. Renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, renunciar às coisas erradas. Se isso não ocorrer, meus irmãos, nós não vamos alcançar o que Jesus nos pediu. Nós não vamos alcançar e viver o que Deus nos pediu. Então, pensemos bem que esse evangelho de hoje sobre o cego que abriu seus olhos sirva também para que nós começamos a analisar as coisas e abramos os nossos olhos também para lutar pela santidade e querer ela nas nossas vidas. Afastemos-nos dos erros e lutemos pela santidade. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.